Touro, corno. Capricórnio, racional e corno. Sagitário, livre e corno. Escorpião, dorme lá em casa. E leão, eu não vou falar de você pra você não achar que o mundo gira em torno de você, seu abaca! E nesse clima de retorno de refluxo e libido retrógrada, tá começando mais um Lady Night! E ele é ator, dublador, produtor, apresentador, roteirista, diretor e infelizmente capricorniano. Já foi palhaço, já foi preso, já morreu, já ressuscitou. Seu nome não é Johnny e nem dá um tom. Vem pra cá, Celta o Melo! Celta o Melo, maravilhoso! Muito obrigada pela sua presença, incrível! Muito obrigado por ter me chamado depois que o Luciano Huck declinou desse convite. Eu sei que eu sou steppe e estou aqui hoje cobrindo a vaga dele. Não, a gente não quis Luciano Huck. Celta, você tem 40 anos de carreira, uma carreira maravilhosa de sucesso. Eu sei disso porque eu tinha dois anos, você já tinha 57 anos de carreira. E além do seu sucesso na TV, no cinema, você fez algo que eu admiro muito que é você falou não pra Globo. Falou aqui você não se cria, Rede Globo, aqui não, Família Marinho. Quanto é que tem que juntar? Com quem que tem que juntar? Quanto? Quantia? Milhões? Centavos? Não, não pensei muito nisso não. Não, eu fui indo aí, eu fui indo aí e na verdade continuei trabalhando aqui. Fiz um monte de minissérie, os Maias, os Aspones, enfim. Mas assim, contrato longo não dá aquele saborzinho de posso comprar uma fralda? Agora eu posso comprar fralda pra você. E pra... E pra... Nome? Gilberto? Vamos escolher aí. Vamos pensar. A ideia é no fim desse programa de ter um nome pra essa filha. Herdeirona? A grande herdeira, vamos chamar de grande herdeira. O que que tem aqui? É... Cuspe e água. É um cuspe com carvalho... Líquido aminoálico, um pouco de leite que eu espirrei nos meus seios, você pode pegar da fonte também. Ah! Quantas fichas! É... São seus trabalhos. Nossa! Tinha só um post-it aqui grudado. E a gente entrevistou ele assim. Agora, o que que te fez voltar pras novelas, por exemplo? Cara, eu tava com saudade. Não. O que que te fez voltar pras novelas, por exemplo? Cara, eu vou te falar. Eu... A gente tá aqui nos estúdios Globo e me emociona vir pra cá. Porque foi aqui, moleque, que eu comecei, sabe? Em 84. Roda as imagens, né? Não temos. Vamos ver. A gente não postizou. Tô muito feliz. Mas você... Algum trabalho que você viu na Globo e sentiu falta? Falou, poxa, por que que eu não fiz Kubanacan? Um remake, onde eu entrava, colocava um moletom no Marcos Pasquim e ele chorava? Não, mas essa eu queria ter feito. Com camisa. Não, e não tem como, porque Marcos Pasquim não trabalha com camisa. Deus Salve o Rei que você fez, era bem bonito essa novela. Eu amei Deus do Salve o Rei. Comecei pra ver meu irmão e daqui a pouco eu tava envolvidíssimo. Era muito legal. Agora, cada bastidor... Cada bastidor... Ah, é? Você tem uma coisa de ser um cara cool. Eu não importo, assim, os prêmios que ganhe, não importa o que eu faça, você sempre bagaceira. Ah, a tosca. Ah, a não desenvolvida. Ah, a sem peito, a de bigode. A gravidez é mais difícil. Não faz isso. Tá bom, tá bom. Não faz isso. Tá bom. Ah, opa. É incontrolável. Tudo bom? E você pode mandar na sua vida e na sua carreira, mas esse é o meu programa, esse é o quadro. O meu programa, minhas regras. Morrendo de forma danática. Celton, como você gosta de comemorar seu aniversário? É difícil comemorar meu aniversário. Porque é 30 de dezembro, uma data péssima. Quando você comemora, você faz uma festa só pra Réveillon e Ano Novo. A verdade, isso é a mesma coisa, Réveillon e Ano Novo. Num papo de cinema, aquele papo de artistas de cabeças, de São Paulo, que cagam pra gente que faz TV. Celton, eu que trabalho muito com traveling, com grua, né? Eu gosto bastante de trabalhar com Fernandes Boticaiuva, Camilinha Pitanga, Marcelinho Faria e Naldozinho Benny. Você gosta de trabalhar com o quê? O que você vê num ator que te inspira? Como é que é esse teu job? Vem drone, vai Fátima Toledo, vem amorzinho, vem a coisa do trabalho que vai fluindo. Você gosta do trabalho do Fernandes Blobless? Prefiro cocoliches. Você já trabalhou com... Não. Não, né? A Bárbara Pélvis pra mim também é muito boa. A Pélvis? Ela tem um trabalho de esfregar o esfínter na terra pra sentir... Que é muito bacana e eu gosto muito do meu trabalho como atriz. É o trabalho que eu mais faço como atriz. E agora criticando a minha pergunta e eu critico a sua resposta. Você já pensou, por exemplo, em fazer uma tatuagem? Você vai por esse caminho na entrevista? Já se apaixonou por alguém? Por você. Por você. Não agora. Porque isso aí é um problema. Marinho com o João Vít. João Vít é o pai. Me põe nessa roubada, pelo amor de Deus. Então agora, lacrando. O que você faz, por exemplo, quando você é homenageado? Tá. Eu tentei mais minimalista. E agora emendando no Fala Junto! Vem pra cá, Marcão! Qual a rua que vocês cresceram? Uma rua de buracada perto de Cuiadá. 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 Uma rua de buracadajuvato, Uma rua que leva do meu Cú a Cuiagá... Uma rua que leva do meu Cú a Cuiabá . Perfeito! Um site agora pra gente encontrar vocês. www.rua.com.br www..rua.com.br www.rua.com.br www.rua.com.br www.genteu.meucu.com.coiabá Perfeito, palmas, senhoras e senhores Maravilhoso Agora, depois de uma carreira maravilhosa no cinema Ah, eu amo isso Eu tô tipo um fã que veio ao Lady Night Ah, meu amor, eu sou muito sua fã Você é maravilhoso E desculpa esse calor imenso Ah, é, é O Estúdio Globo Ah, gente, vamos criticar? Vamos, nessa Você que tá rico, né? Mas você, depois dessa carreira maravilhosa, bem sucedida na TV, no cinema, nos meus quartos, em todos os lugares, você se aventurou em ser apresentador de um programa chamado Tarja Preta no Canal Brasil. Foi, foi. E era mais difícil ser apresentador ou ter que trabalhar no Canal Brasil? Você toparia ser apresentador ou você é aquela pessoa que restringe a sua carreira a ser ator, diretor, produtor, roteirista, dramaturgo, dublador, são só 12 coisas e é isso, eu não faço mais nada. Eu não lembro o que você perguntou. Tá ótimo, maravilhoso. Você, por exemplo, a gente sabe que tem uma coisa boa também de apresentar é que a gente pode ganhar um dinheiro com merchanhos. Ah, é nessa que você fez, né? Aqui a gente ganha tão pouco, amor. Ah, é? No multishow. Por isso os gatos, então? Não, eu acordo cedo pra cacete, venho pra cá pra ganhar 200 mil. Na boa, é justa a vida? Eu não acho. Eu realmente não acho. Agora, tem uma coisa de quando a gente entrevista pessoas que também são apresentadoras, que o cara que é entrevistado e é apresentador quer tentar roubar o seu programa. Esse é o quadro, esse programa é meu, cacete! Bom, eu tô aqui com um celto maravilhoso. Pessoas que tentam dizer que o programa não é do outro, sendo que o programa é de quem veio, é o tema de hoje, minha gente. Fique ligadinho no próximo bloco. E o tema de hoje é sobre usar as mãos e fazer alguns gestos pra falar que o programa é seu. E o programa de hoje recebe Celton Melo aqui nesse programa e a gente vai falar sobre o uso das mãos. Celton. Advertidíssima. Tá vendo, né? Advertidíssima. Fazendo gestos estranhos e desconexos no meu programa, o Louco Show, tudo no próximo bloco. E o programa hoje fala sobre as aeromoças e comissárias que hoje mostram pra você como faz pra dar uma entrevista. Encontra o mostro onde fica a escala de incêndio e a luz de saída. Obrigada, comissária Celton. Sim. Sempre um prazer te receber no meu programa, Thalita. E a coisa mais importante do mundo é isso. Pense sempre. Se você tem um leite agora, tome. Porque no próximo bloco você vai saber tudo sobre leite. Leite Night é um novo programa de entrevistas onde eu vou entrevistar com o meu leite, fazendo grandes desenhos do seu corpo. Celton Mellis, sobe maravilhoso. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até amanhã a gente volta com o nosso leite night. E eu desejo todo o meu amor pra vocês. Boa noite. Eu desejo amor, dinheiro, paz, felicidade, abundância. Fiquem com Deus, paz e o cacete. Fiquem com Deus. Pais, pai, filho, Espírito Santo, Silvio Santos e toda a tomada se meter. E no meu programa você vem e fala o que você quiser, não hoje. Boa noite. Eu falo hoje, falo amanhã, boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida pra todos vocês. Isso. Hoje no meu programa, fiquem com Deus, aquele beijão de bênção de uma grávida. Fiquem com Deus. Sempre dando um de boa noite e eu aqui, beijo. Beijo duplo. Beijo triplo. Mil vezes beijo. Beijo de um pouco de sexo. Beijo grego no sexo e sexo grego no beijo. Beijo de sexos queimados num ambiente quente. Beijo quente, queimado no sexo do chão pra você inteira. Esse programa é meu, porra. Beijo e nada, coisas, não trabalhem jamais com grávidas e nem convite para o seu programa. Pessoas como essa, maluca, boa noite. Tamo junto, eu com o Diego. Boa noite, beijo. Boa noite, eu digo. Até logo, gente. E bom dia, lembrando que amanhã começa um excelente dia. E no próximo bloco, tudo sobre essa loucura que vocês viram dessa pessoa que achou que tinha um programa. E no próximo bloco, no final desse bloco, beijo e fiquem com Deus. Muito obrigada. E um beijo pra você que achou que tinha essa câmera, que é essa aqui. Boa noite a todos. Pais. E mães. Beijo, boa noite pra todos vocês. Celton, você adequa a sua persona pra cada situação que você vai, por exemplo? Você vai no programa do Biel, você fala um verbete, você... Na Marília Gabriela. Sinto-se falta de Marília Gabriela apresentando o programa. Tem uma surpresinha pra você. Por exemplo, eu posso continuar essa entrevista mudando um pouquinho as dinâmicas? Vamos lá! Celton, você tá aí? Eu amo o Tiririca. Não, o Tiririca. O Tiririca, eu amo o Tiririca. Existe uma confraria, eu, Lázaro e Vladimir Brista. Nós três amamos o Tiririca. Mas ele merece. Tiririca maravilhoso, que ele fala assim, tudo bom, tudo bom. Você tá bem, eu tô bom. Então você tá bom. Então você tá bem, eu tô bom. Você tá bem, eu tô muito bom também. E ele fica quatro horas nesse falando isso, tudo bom e tudo bem. Mas faria Tiririca o filme? A Vida e Obra de Tiririca? Faria. Eu sonho em botar aquela peruquinha... Tanto a sua surpresa? Da peruquinha com a alma. Não, hoje não. Fuda! Boa noite, Celton. Você é um cara que estuda muito... Eu era um aluno... Programa do Bial. Importante na infância. Todo o contexto que você traz, histórico, e dos seus pais. E Drummond já dizia isso, né? No livro, Drummond dizia. Isso. Que é um livro que fala bem sobre essa coisa. Estudes, que sempre estudarás e trarás o caminho eterno para os amores. Sim, isso aqui sempre, inclusive no meu iPad. Que programa difícil! Mas, então, peraí. Tá achando difícil, falando do meu programa aqui? O que é fácil, por exemplo? O que você gostaria de falar hoje nesse programa, Celton? Mas eu tenho que fazer como um programa... Não, você pode fazer como você quiser. Não, eu quero seguir o roteiro que vocês trabalharam. Não, não, eu quero ver seu coração. Quando você vai num programa... Feliz criançada, é você estar ligadinho aqui... Não, Celton, não, não. Você, quando você vai num programa, quais são as coisas que as pessoas não te perguntam e que você gostaria de responder? Que eu, por exemplo, por imaturidade, por infantilidade, por falta de verba, não fui capaz de perguntar. Por que eu nunca fiz nenhum comercial de chocolate dizendo que eu sou o maior chocolatro do Brasil? E por quê, Celton? Você não sabe nem a resposta, Celton. Tu não sabes nem a resposta. Não sabes, anjo. Mas, por exemplo, vamos falar então sobre a sua carreira do cinema, que é bastante consagrada. E eu tenho que responder em que tipo de programa? Como você quiser, cara! Não, anjo! Tivemos uma reunião, chegamos aqui, um inferno, seis da manhã, trânsito, peguei a linha amarela, teve tiroteio, o Marcão teve problema na alfândega... Já foi da Atena, já foi da Atena. Celton, entrevista, Celton. Celton, eu pensei que eu fosse morrer! Celton, qual a sua refeição favorita? A sobremesa. E como é essa confusão entre você e os seus irmãos, Zilton, Celton, Zéuble e Zelfans? É muito importante você ter perguntado isso, porque é sempre uma grande confusão entre o Newton, o Dalton, o Danton, nós que somos seis irmãos. O Celton é o mais velho, o Zilton é o do meio, e o Celton é você que está me entrevistando. Desculpa, mas é o Danton. Não, não, isso seria o Celton. Não o Zilton. Como é que foi a pergunta? Qual é a sua verdadeira profissão? E programa difícil! O Danton, o Zilton, seja lá quem esteve aqui conosco hoje, foi um prazer enorme, prazer é todo seu. Boa noite, Brasil. O ar agora está ótimo. E você, por exemplo, sua carreira no cinema começou, você fez um filme do Renato Aragão. Fiz. Qual foi a primeira lembrança que fez com que você ficasse encantado e falasse, poxa, eu quero trabalhar com cinema? A primeira lembrança é, será que eu vou conseguir viver até o fim de um filme um dia? Porque no início da carreira eu fazia sempre os personagens que morriam, sempre no começo do filme. Mas você não pegava no roteiro e via, e está com tuberculose, eu não vou fazer. Não, essa era uma época que eu tinha que fazer para conquistar o espaço mesmo. E você fez muitos filmes também que eram autobiográficos, não autobiográficos, eram biográficos de alguém que não era alto, era uma outra pessoa que não era você. Foi clara? Você fez, por exemplo, Jean Charles, você fez filmes, a pergunta não é autobiográfica, como é que é o nome disso mesmo? Biográficos. Pessoas que viveram, que a gente transforma em uma biografia filmada. Sim, então você fez muitas cinebiografias. A gente continua no Lady Knight ou vamos para o... Não, a gente está aqui numa... Ah, eu estou muito perdido. Veio uma entidadezinha aqui maravilhosa. E sei lá, daqui a pouco você grita da Atena, eu tenho que estar esperto. Não, eu não vou fazer isso não. É uma aflição, morrer! Não, eu não vou fazer isso não. É... Pra ser doce, sacanagem. Ai, estou pronto aqui. É mais difícil quando, por exemplo, você vai fazer uma personagem de alguém que já existe? O quanto você é fiel, o quanto você põe suas características... As características, você está bom, eu estou bom. Então, eu estou bem, eu estou bom. Então, se você está bom, eu estou bom, eu estou bem. Perdeu o Celto? Perdeu o Celto? Você já deixou de fazer alguma coisa por medo e insegurança? Não. Não. Você é seguro pra caralho? Não, não, muito inseguro. Já fui inseguro mesmo. Já teve crise de pânico de falar, caraca, não sei fazer, não sei. Tipo, eu não sei fazer isso e eu não vou conseguir e sofrer e trocar ideia com meu irmão e terapia, sessão de terapia, não percam. É o quadro mexendo? Não, eu já estou... Não, eu estou para o divulgar. E eu fui mesmo assim pra poder... Porque eu sabia que era alguma coisa que era importante mexer, algum tabu, algum medo, que era bom passar pra crescer. Você não acha que as pessoas têm que se manter inseguras até pra se reinventarem, sabe? Não cair num lugar de conforto? É, eu acho que esse negócio de atuar e dirigir teve a ver com isso. Era uma hora que eu estava, sei lá, meio sem brilho, sem muito tesão, assim, atuar. Eu fui para o negócio de direção, aí comecei a dirigir muito mais, a balança ficou mais assim, eu fui ficando muito mais diretor do que atuou, depois tive saudade de atuar. Então esse negócio de fazer as duas coisas foi muito saudável, porque aí eu estou sempre num lugar onde eu estou muito... Com tesão mesmo, essa é a palavra. Quanto tem do diretor ainda enquanto você está atuando? Você perdeu a mão! Não perdi, não! Do programa! Só porque eu sei! É seis da manhã, eu não tomei café, o Marcão veio, tinha uma coisa de trilha sonora. Isso é um link, cara, isso é um link, meu irmão! Ai!